Olha que bacana, aqui é a Milano Centrale, que é a estação de metrô central, digamos, como se fosse, sei lá, São Bento, acho que é São Bento, em São Paulo, e é tudo gigante, é muito do caralho. Aqui, olha, pode fumar, ali para os trens, que vai a destra, a sinistra, aqui é para pegar o negócio, ali está os skates lá, ali tem uma... Uma escultura, olha que legal, o antigo com o novo, cara, isso é uma coisa que o Brasil não tem muito, que é muito interessante, em lugares que são históricos, tu vende a publicidade, e com isso, obviamente, tu paga a conservação do lugar histórico, só que o problema no Brasil é que, quase bati na porta, não tem nada histórico, decente, o Brasil é um bicho, não, estou brincando, estou brincando, A gente fica bravo para falar o mal do Brasil, é que na verdade eu nunca falei o mal do Brasil, só falei o que é mesmo. Bem legal. Ai, Fábio, agora tu está falando do Brasil, tu vai ficar falando do Brasil, cara, eu falo o que eu quero, porra, mano, porra, chato do caralho, Muito bem. A lá, Gilemo Marconi, Alessandro Volta, ali Antonio Pacittoni, Galileu Ferrare. A polícia.